Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen! A obra de Black Clover tá caminhando pra sua etapa final, pra sua saga final E sendo esse o atual arco e talvez o último que a gente vai ter dentro da obra A gente tá sendo revelado a grandes confronzos E vai possibilitar também que o Asta, talvez, agora já, realize o seu sonho de se tornar o Rei Mago E isso após um pequeno time skip, eu imagino Com esse desfecho, o Asta vai ter que escolher algumas coisas pra o seu futuro O que ele vai fazer a partir de agora Se ele possivelmente vai se tornar um capitão ou vice-capitão do esquadrão Apesar que a gente tem o Knight por ali também A gente talvez já tenha a possibilidade dele criar um novo esquadrão E a gente pode falar isso em outros vídeos se vocês quiserem E também algumas mudanças na sua vida pessoal devem acontecer Como por exemplo, um relacionamento O Asta, ele pode acabar agora no fim do mangá Acabar decidindo E também sendo escolhido por alguém pra passar ao lado o resto dos seus dias Sendo então até mesmo uma noiva, quem sabe No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre quem poderá ser a personagem que vai ficar com o Asta Agora, no finzinho de Black Clover E antes da gente falar sobre isso, a gente pede como sempre, eu peço pessoalmente Deixa o like Curte o vídeo, isso vai ajudar muito o canal Eu também espero que você possa se inscrever E assim despertar a sua magia e receber o seu Grimorio Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo Galera, no atual arco do mangá de Black Clover A gente tá tendo aqui o andamento da grandiosa batalha final Entre os magos de Clover Spades Earth também Contra o grande antagonista da obra Lúcio Zograt Esse poderoso mago tá ameaçando o mundo inteiro com o seu objetivo de modificar o mundo E isso a sua própria vontade Esse confronto épico representa o maior confronto de toda a obra de Black Clover Onde as forças mágicas dos três reinos se unem pra combater um inimigo comum E com o término dessa grande batalha, a gente vai ter o desfecho, o finalzinho da obra O Asta agora acabou de chegar e ele tá ali pra enfrentar o Lúcius também E a sua presença é de extremo importante pra o final dessa batalha que tá acontecendo Afinal, anteriormente apenas o Yuno estava conseguindo enfrentar Lúcius Mas estava tendo uma grande dificuldade E a chegada de Asta mudou tudo imediatamente O Lúcius, ele sorriu depois que ele foi atingido pelo Asta Mas a gente sabe que ele realmente acaba sendo um inimigo natural do Lúcius Afinal, a antimagia acaba com qualquer poder mágico Então agora com o retorno do mangá, a gente deve virar uma batalha repleta de emoção e intensidade Principalmente porque o autor tá dando um tempo descansando Mas também vai voltar, possivelmente, o mangá com muito mais páginas e também mais detalhes Recheados de confrontos eletrizantes e reviravoltas surpreendentes O Asta, ele agora tem essa incrível habilidade da antimagia Que ao lado do seu companheiro Lieb, consegue dominar os Eten Então vai ser um fator determinante pra o fim de tudo Trazendo um desfecho, talvez inesperado Não sabemos exatamente o que vai acontecer Mas imaginamos que segredos novos vão ser revelados pra gente Porque a gente sabe que ainda tem coisas que não foram reveladas com toda certeza E com a derrota do Lúcius, o fim de todo o mal que assombrava os reinos Vai começar a se dissipar Trazendo um novo amanhecer pra todos Os magos de Clover, Seed e Shearth Unidos, eles terão uma força em comum E agora terão também a união dos seus espíritos e a amizade Todo mundo vai trabalhar junto pra reconstruir o reino Todos os reinos, pra falar a verdade Afinal, o reino de Shearth não foi completamente destruído Depois da presença de Vanica Mas a gente sabe que principalmente Diamond e agora o reino de Clover Tá realmente passando por maus bocados E então eles vão cooperar Pra que todos os reinos voltem a ser o que eram antes Hasta então vai ser reconhecido como um herói Agora finalmente, porque a gente sabe que nem mesmo o Clover o reconhecia E ele deve sim ser celebrado Como um grande símbolo de esperança e superação Deixando um legado duradouro pra todas as próximas gerações que estão vindo por aí E os outros personagens principais, suas histórias também Vão ser encontradas com um desfecho satisfatório Vamos dizer assim Todo mundo que tava do lado do Asta lutando Foi motivado por ele Todos os esquadrões ficaram mais fortes Por causa da competitividade do Yuno e do Asta Então todo mundo também não queria ficar pra trás E dessa forma todo mundo ficou mais forte E agora tá ajudando nessa grande batalha Ou seja, todo mundo vai ser lembrado Então a gente deve ver o Yuno se tornando capitão E talvez até mesmo abandonando Deixando o reino de Clover pra viver em Spade Afinal, aquele reino vai precisar de um rei poderoso E o Yuno realmente vai ser muito poderoso E Clover seria o Asta Então ele não precisaria ficar lá Os demais membros do Esquadrão dos Touros Eles também devem ser reconhecidos como nível capitão Assim formando novos esquadrões Ou até mesmo criando o esquadrão de elite mais poderoso de todo o reino Afinal eles já são o esquadrão mais poderoso Então no fim, o reino deve reconhecê-los de uma vez por todas pelo seu poder Cada um realizando agora seus sonhos então E conseguindo ser reconhecidos como magos poderosos Porém, ainda existe algo que precisa ser resolvido dentro da história Eu falei lá no começo Um elemento sutil de romance Tá sendo explorado desde sempre Entre o Asta e algumas personagens do mangá Principalmente duas personagens Que demonstram possuir um sentimento a mais por ele Sendo eles Noelle Silva e Mimosa Vermilion Essa dinâmica amorosa e intrigante levanta a pergunta de quem vai ser escolhida Pra ficar com Asta no final da obra Então vamos explorar os motivos que levam a crer que a Noelle Ou talvez a Mimosa Podem se tornar o par romântico do garoto da anti-magia Considerando seus relacionamentos, desenvolvimentos pessoais E os indícios presentes na história de Black Clover Começando com a Noelle Silva Que é uma nobre que compartilha uma conexão profunda com Asta Desde o início da história Inicialmente ela foi um pouco hostil e arrogante Devido as suas inseguranças Por causa do seu passado Tudo que aconteceu com ela No entanto, ao longo do tempo A relação que ela tem com Asta se desenvolve de uma forma única A Noelle aprende a valorizar a amizade E apoiar o Asta incondicionalmente Mesmo quando ele é constantemente subestimado pelos outros O respeito que ela tem e a admiração Que ela tem pelo garoto da anti-magia Cresce cada vez mais Principalmente a medida que ela testemunha a determinação e a força de vontade inabalável Daquele garoto Além disso, o desenvolvimento pessoal da Noelle é notável Ela passa de uma pessoa insegura e controlada pelo medo Para uma guerreira completamente corajosa e confiante Quando está ao lado do Asta O apoio e influência do Asta Que ela também viu sendo subestimado Desempenha um papel fundamental nessa transformação Porque ele sempre acabou E diretamente ou indiretamente Incentivando ela a acreditar em si mesma E enfrentar os seus próprios demônios internos Essa evolução emocional e pessoal da Noelle Estabelece uma base sólida Para um relacionamento romântico com o Asta Pois eles têm uma conexão profunda E se apoiam mutuamente em suas jornadas E a Noelle Ela já percebeu que ela gosta do Asta Ela já falou sobre isso E praticamente se declarou para o garoto da anti-magia Então, bem Agora a gente segue para a Mimosa Vermilion Que também faz parte de uma família nobre Ela tem uma personalidade doce, gentil E ela é muito altruísta Ela compartilha uma amizade especial com o Asta Demonstrando uma preocupação genuína Pelo bem-estar do garoto E ela tem muita vontade de ajudar ele Sempre que é possível A Mimosa é uma pessoa compreensiva E também atenciosa É uma característica que destaca Os seus momentos de interação com o Asta Ela tem uma dedicação muito grande Em cuidar dele Curando seus ferimentos Oferecendo suporte emocional Sempre defendendo o garoto da anti-magia Quando alguém está fazendo algum mal É realmente uma base bem forte Para um romance florescer Além disso A Mimosa existe uma compatibilidade notável com o Asta Ela é uma maga de cura Extremamente talentosa Enquanto o Asta se machuca toda hora Mas agora falando sério O Asta sempre apoia a Mimosa E ela sente que se sente mais forte E influenciada por ele também Quando ela vê ele se superando Ela quer se superar Além disso Ela sempre esteve ali Apoiando Protegendo o Asta Com as habilidades ou não Ao longo da obra Principalmente do mangá O autor do Sabato Ele inseriu várias pistas E momentos que indicam Que o Asta pode ficar com uma das duas Ele sempre fica brincando com isso No entanto Ele faz de uma forma Sutil Para que a gente Possa interpretar da forma que quiser O Asta Ele sempre se supera Para proteger a Noelle E também Para proteger a Mimosa Ele quer proteger as duas Ele se dá muito bem com as duas E além disso As duas sempre tentam mostrar Ao mesmo tempo Esconder que tem sentimentos por ele A Mimosa Ela demonstra mais O seu carinho genuíno Pelo Asta Mas ele ainda não percebeu O que isso realmente pode levar E então agora eu pergunto Para vocês Entre essas duas Quem vai ficar com o Asta No fim da história Comenta aí embaixo Que eu quero saber Agora a gente viu os pontos Entre as duas Então comenta aí embaixo Conta para a gente Fechou? Tchau 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 Tchau